Em 50 anos de oligarquia, Rosiana Sarney teve 4 mandatos, mas no final do governo era caos em Pedrinhas e medo em São Luís. Flávio Dino, com apenas um mandato, tirou São Luís da lista das cidades mais violentas do mundo e vai contratar mais policiais e levar vídeo monitoramento para as maiores cidades. Flávio é o governador que mais cumpriu promessas no Brasil. Por isso, você pode confiar que ele vai fazer. Vem com a gente, vem com o Meia 5. Vem com o Meia 5.